Como entidade federal, a União representa a congregação dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, identificando-se com a própria federação. A posição da União no Estado Federal é exatamente manter a unidade do próprio Estado. Em outras palavras, se não houvesse o traço unitário, não existiria um único Estado, mas sim um conjunto de Estados-membros, independentes e soberanos. São bens da União, os que atualmente lhe pertence e os que lhe vierem a ser atribuídos, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais, de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Terras devolutas são aquelas que nunca tiveram dono, ou, se tiveram, não mais o tem, não se encontrando, portanto, em domínio particular por concessão ou por qualquer título legítimo. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações, etc., são da União. As outras terras devolutas pertencem aos Estados. Lei deverá dizer quais terras são indispensáveis à defesa das fortificações, das vias federais de comunicação, à preservação ambiental, etc. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água, em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as áreas referidas no artigo 26, inciso segundo. Os recursos naturais da Plataforma Continental e da Zona Econômica Exclusiva Plataforma Continental É a porção de terra firme no fundo do mar. Zona Econômica Exclusiva É a faixa que se estende das 12 às 200 milhas, contadas a partir das linhas de base, que servem para medir a largura do mar territorial. Sobre ela, o Brasil tem direito de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão de recursos minerais. O Mar Territorial Os terrenos de marinha e seus acrescidos Terrenos de marinha São todos os que, banhados pelas águas do mar ou pelos rios navegáveis, vão até a distância de 33 metros para a parte das terras. Acrescidos São terrenos que, naturalmente ou artificialmente, se formam além das linhas do pré-mar médio para a parte do mar ou das águas dos rios. Importante! Se você encontrar petróleo no seu quintal, não pense que ficou rico, não. Ele pertence à União. Os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, as cavidades naturais, subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Cavidades subterrâneas são as originadas por agentes geológicos, normalmente de origem vulcânica. Sítios arqueológicos são jazidas de qualquer natureza que representam culturas indígenas antepassadas. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios É assegurada, nos termos da lei, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres designada como faixa de fronteira é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. O artigo 21, que ouviremos a seguir, vai tratar de uma competência material exclusiva da União. Isto significa que somente a União poderá administrar as matérias arroladas, sendo excluída e proibida a atuação de qualquer outro ente federativo neste campo. Compete a União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais declarar a guerra e celebrar a paz assegurar a defesa nacional permitir nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e intervenção federal. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Emitir moeda. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de radiofusão sonora e de sons e imagens, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de estado ou território. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, os portos, marítimos, fluviais e lacustres. Organizar e manter o poder judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Conceder anistia. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Toda a atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional. Sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho e estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Competência Legislativa Privativa da União. Na linguagem corrente, os termos exclusivo e privativo são tomados como sinônimos. No direito constitucional, porém, eles são utilizados para designar institutos diferentes. Competência exclusiva é aquela que é atribuída a uma entidade com total exclusão das demais. Ela é indelegável e não admite suplementariedade. Já a competência privativa é aquela que, embora esteja enumerada como própria de uma entidade, traz a possibilidade, todavia, de delegação e de competência suplementar. Competência suplementar significa o poder de formular normas que desdobrem o conteúdo de princípios ou normas gerais ou que supram a ausência ou omissão destas. A competência legislativa, disciplinada no artigo 22, que iremos ouvir agora, é privativa, porque o parágrafo único deste dispositivo faculta a lei complementar autorizar aos Estados legislar sobre questões específicas das matérias ali elencadas. Admite, portanto, delegação. Artigo 22. Compete privativamente a União legislar sobre Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Desapropriação. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiofusão. Serviço postal. Sistema monetário e de medidas. Títulos e garantias dos metais. Política de crédito. Câmbio, seguros e transferência de valores. Comércio exterior e interestadual. Diretrizes da Política Nacional de Transportes. Regime dos Portos. Navegação lacustre. Fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Trânsito e transporte. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Populações indígenas. Emigração e imigração. Entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Organização do Sistema Nacional de Emprego e Condições para o Exercício de Profissões. Organização Judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. Bem como, organização administrativa destes. Sistema estatístico, cartográfico e de geologia nacionais. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Sistemas de consórcios e sorteios. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares. E corpos de bombeiros militares. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. Seguridade Social. Diretrizes e bases da educação nacional. Registros públicos. Atividades nucleares de qualquer natureza. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas, diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Levando em consideração que as obras, serviços e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. E para as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços que disponham sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienação. Observando os princípios da administração pública. Defesa territorial, aeroespacial, marítima, civil e mobilização nacional. Propaganda comercial. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Competência material comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Competência comum, também chamada de cumulativa ou paralela, significa a faculdade de legislar ou praticar certos atos em determinada esfera, juntamente e impede igualdade. Consistindo, pois, num campo de atuação comum, as várias entidades, sem que o exercício de uma venha a excluir a competência de outra, que pode assim ser exercida cumulativamente. Artigo 23º. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição, em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Na competência concorrente, da mesma forma que na comum, também há a possibilidade de mais de uma entidade federativa dispor sobre o mesmo assunto ou matéria. Só que com uma diferença, a competência para estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais, cabe à União, enquanto que se defere aos Estados competência suplementar, isto é, o poder de formular normas que desdobrem o conteúdo das normas gerais fixadas pela União, ou até mesmo que supram a ausência destas, se a União não editá-las. A competência suplementar, portanto, está intimamente relacionada à competência concorrente. No artigo 24, a primazia da União, quanto a feitura de normas gerais, se afirma nos parágrafos 1º e 4º, e a competência suplementar dos Estados está prevista nos parágrafos 2º e 3º. Vamos ouvir, então, estes parágrafos. Parágrafo 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Observem que no artigo 24 não se admite a legislação concorrente por parte dos municípios. Ele só se aplica à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Artigo 24º Compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Orçamento Juntas comerciais Custas dos serviços forenses Produção e consumo Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza Defesa do solo e dos recursos naturais Proteção do meio ambiente e controle da poluição Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico Educação, cultura, ensino e desporto Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas Procedimentos em matéria processual Previdência social, proteção e defesa da saúde Assistência jurídica e defensoria pública Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência Proteção à infância e à juventude Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis E aí E aí E aí Obrigado.